Eu quero tratar nesse momento do que está acontecendo no Ministério da Educação. O atual ministro manda embora uma pessoa que está no Ministério da Educação porque recebeu uma moto dos dois lobistas que se auto-identificavam pastores designados por Bolsonaro. 127 vezes presentes no Ministério da Educação, mas não sei quantas vezes no Planalto, outras tantas vezes na Casa Civil, fazendo o quê? Lobby. E aí depois dando moto para uma pessoa do Ministério lá, colocada pelo governo de Jair Bolsonaro, tocando as atividades, pelo menos, do governo de Jair Bolsonaro. Isso é um escândalo. Então a CPI do MEC é uma necessidade que se impõe, ainda mais no momento em que esse mesmo governo anuncia inicialmente o corte de 3 bilhões de reais para a manutenção dos Cefetes, Institutos Federais e Universidades. Depois o corte inicial, que era de 14, na ponta chegava a 20, foi para 7, mas já com recursos que foram retirados de imediato da educação pública brasileira. O resultado disso, presidente, é que no Rio de Janeiro o Cefete inicialmente lança uma posição que só consegue manter, deputado Valdenor, as suas atividades até o mês de agosto. Os institutos federais a mesma coisa, outubro, setembro. Aí eu pergunto, é justo, mesmo agora tendo diminuído a quantidade do corte, instituições federais de ensino não poderem chegar até o final do ano com as suas atividades e ter 16 bilhões de reais para o senhor Lira e o senhor Bolsonaro ficarem manejando aqui dentro da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Repito, o corte inicial foi de 3 bilhões de reais. Depois diminuiu para 7%, mas ainda não garante a continuidade das atividades das instituições federais de ensino. E o senhor Lira e o senhor Bolsonaro manejando o orçamento secreto de 16 bilhões de reais. Isso não é justo. Tire do orçamento secreto e dê para a educação.